do canal Lelê Doideira, mais uma gravação aqui, estou aqui no desenvolvimento agora do banco do carrinho, achei essas duas peças aqui no ferro velho, né? essa daqui, ó, e essa daqui, ó, e a solda vai transformar, ó, coloca essas duas peças e a solda faz o serviço, olha só elas vão ficar encaixadas dessa forma, ó, e a solda vai fazer, ele vai ficar assim, ó, galera, colocando a madeira vai ficar assim, que é o banco, ó hein, galera, como o vídeo vai falar, solda transforma, galera, olha só, ó vou travar aqui com a solda, galera, ó, o banco solda transforma, olha como é que está ficando o carrinho, galera, ó vou soldar e já